O que é meu povo? Já não vos vejo há tanto tempo tantos tristinhos que nem olhais para mim, caralho Ora bem, estamos aqui a bordo de um Panamerazinho Com 440i e algo de cavalos 450 a galondante, ok? Fizemos uma reprogramação para 600 cavalos Se esteja um, o pessoal vai dizer Meu Deus, tantos cavalos Estes motores são assim Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Está bem, meus amores? É assim que funciona, ok? E pronto, vamos agora experimentar aqui com o Sr. Monteiro A ver o que é que ele acha Eu vou conduzir um bocadinho Para ver se isto está tudo como eu quero que esteja, não é? E de seguida ele vai passar aqui para este lado, como vocês sabem E vamos ver a reação dele A partida, não é? É, agora estamos ali o GTI também Procurem a reinar um bocado Também se vai experimentar É isso que vocês estão a ouvir aí Os poucos and vangos e essas coisas todas Mas agora vamos ver aí este Porschezinho Que Porsche é vida, caralho Falam isto e o pessoal diz Ah, mas tu vendeste o teu Certo, porque eu queria derreter pneu, não é? E um Porsche não é para derreter pneu, pessoal Ok? Um Porsche é para desfilar, caralho É para mandar a pinta, caralho Só o símbolo já faz trameu, caralho E o caralho de Porsche, o filho da puta Deve ser pai milionário, caralho Mas é verdade Que eu chegava aos restaurantes e o caralho com o pai na merda E o pessoal, ai caralho Quem é que estaciona o carro e o caralho Foda-se, puta que apareu Essa merda, não é? Já com o M4, já não foi a mesma coisa Agora com ele assim, vermelho e não sei o quê Se calhar as pessoas olham para o carro Ah, foda-se, o carro está atmosférico Ok, mas o original não deixa de ser um BMW Não é? O meu abo olha para o carro Compraste um BMW, Miguel É bom, é um BMW, mas é um M4 Ele olha o que é isso, um M4 Nem sabe o que é que é essa merda É um problema deste caso É a peculiaridade das marcas O pessoal quando vê o símbolo Porsche É logo, o gajo tem dinheiro E o gajo deve ser um poderoso É sagradinho Ou não Até podes ser rico com carteira de pobre também Mas a realidade é que o psicológico Manda-te logo para estacionar E depois um gajo Tem-se com nenhum virote Opa, coitadinhos de nós Nós a levámos com contas de rico Quando a gente tem carteira de pobre Estamos foda-se assim Mas vai lá andar de M4 E para quem pode, aqui para o Monteiro Ele anda de Porsche É verdade Também convém salientar Este do Alentejo Porto Alegre Eu geologicamente não sou muito bom Deve uns quilómetros mais à frente De Monteiro Agil Ponte Sor Ou então aqui em Porto Alegre Tem lá em Elvas, conheces Elvas? Tem lá uma marisqueira que já lá foi Que é o Crista Opa, aquilo é espetacular Opa, aquilo é espetacular Eu comei lá uma puta de uma sapateira Tinha uma puta de um Atenas Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida Foi um amigo meu que é empreiteiro de obras E conhece aquilo muito bem O pessoal lá trata-o muito bem E ele levou-me lá conhecer aquilo Opa, eu fiquei fascinado Fiquei lá fascinado Olha, e na altura até fui com o Sou Maia Que é o dono do clube náutico De Montargil De onde tem o Sepá de Montargil Que não há pouco deixava falar que vou lá, não é? E eu conheci lá o seu Maia na altura Há uns anos atrás Loubei as máquinas para reprogramar e tudo mais E opa, não fiz reprogramar o carro e não sei o que Ele perguntou-me quanto é que era Eu lá, não é nada vai te foder Foda-se, olha só Maia Então está tudo bem Eu faço listo de bom grado, pronto De coração, não é? Você também é um gajo porreiro e tudo Ele lá pá, então anda nas motas o que tu quiser Porque eu na altura não tinha moto de água ainda Ele anda nas motas, então anda para aí o cara Não sei o que é E depois com o passar do dia Que a conversa e não sei o que mais A gente teve ali o dia todo dia a conversar Porque eu estava lá de férias, não é? Ele chegou ao final do dia Virou-se para o amigo dele Um gajo também assim, estratosférico Estás a ver um gajo assim de muita massa E ele disse Este gajo logo à noite tem que ir connosco E ele tem que ir a outro, ao Maia Olha, veja lá Que eu na altura também não era assim Eu também não estava como estou hoje, não é? Ele vai, vai E está calado Aqui queimando ainda sou eu Eu quero dizer que caiu Pronto, está bem E lá me levou a essa Maia Esqueira Foi uma experiência Caraças, meu De ver cerveja naquelas coisas Naquelas canecas de Aluminio De cobre ou que é Ou isso ou cobre ou que é Ou alumínio, caraças E há Eles têm umas bilhas Eu não estou a dar caja num carro Que é pelo aquecer Sabes que ele teve ali no campo parado Vamos deixar que o motorzinho aqueça Eles têm lá umas bilhas enormes Mas de super bom Mesmo tudo Muito bom É espetacular aquilo lá Espetacular Mas lá está o pessoal Ali tem que sair com um bocado de posse Pronto Porque a conta no fim Aquilo aleijou A conta no fim aleijou Não fui eu que paguei Está tudo bem Mas eu vi quanto é que eles pagaram Não há nada barato que seja bom É É uma realidade É uma realidade Mas se você quer comer bem Tem que pagar bem Se quer algum carro tem que andar Tem que pagar bem também Sim Ah pá A vida é essa Bem vamos falar quanto é que esta merda custa Hahahaha Quem pode pague Quem não pode Sai de cima Foda-se Vamos dar um bocadinho de casa Foda-se E que é a Ipola em 3.50 Vai, vai Não te esqueças que esta merda Foi feito para... está aqui um bocado de água Não sei, não sei, sabes o que é? É dos faróis É dos faróis, o lava faróis Depois acontece a esta merda Passa para cima Não é normal, ele passa sempre a voltar Um bocadinha raiz Mas podes ter alguma coisa assim Porque isto é módulo desta merda As luzes, claro Para nada a ver que este é um novo Quando ele sente, por exemplo, muito velocidade Ou que está sujo Também ativem isso para limpar Também pessoal, aqui na Autobahn Na Alemanha a subir Naquela rua que vocês estão habituados Vamos aqui quase a 200 já, ok? A chegar à curva a travar a macho, ok? Ele sente que está sujo os faróis E limpa os limpos É inteligente, filho da puta É inteligente, igreja É esta merda Não é esta merda Não é esta merda Era bem que tem o primo ou que tem o cunhado, não é? Que estávamos a dizer É, eu digo igual Opa, agora vai ter que fazer uma viagem assim ao Porto, pá Pessoal, estamos a falar que esta merda Mais ou menos em 400 metros Está a passar os 220 Km por hora, ok? Que lixo Fácil, ok? Estamos a falar de um Panamera É um carro pesado Por isso já estão a ter um bocadinho de noção Estão a ter um bocadinho de noção Como é que isto está Olha, um M4 dos novos É, e os motores acercarás Agora vamos dar a volta aqui por baixo Vamos passar aqui o seu monteiro para este lado daqui Para ele dar aqui a nossa opinião Ah, está bravo, e como diz Isto aqui é o que está acontecendo E parabéns meu Porque olha, só veste escolher E tem os extras todos Tem relógio Tem cor, tem informação Pode não ter essa extrazinha das bábolas, ok? Mas isso aí já te disse como é que resolves Agora Está um baita carro Ok? Só esta merda É um estouro, sabias? É muito claro Mas estas são um bocadinhos Ah, é que qualquer merda que metas Ah, pode ser barato É barato só se for na tua cabeça Isto de barato não tem nada E a manutenção, não é? Pois quem tem um carro deste Tem que meter na cabeça Que tem que fazer a manutenção Como deve ser Tem que andar em cima dos carros, não é? A manutenção, não é? No 2.5mm A manutenção, não é? A manutenção, não é? Não é? Muito rápido Não é? Por amor de Deus Ah, estamos a falar de um carro híbrido Ok pessoal É É É um carro só a combustão Híbrido Ou seja, ele se quiser poupar Ele poupa também E anda assim nesse dia se também anda É um baita carro Parabéns mesmo Há um carro que eu quando tiver a sua idade Não sei que idade tenho Mais do que tenho 30 Não é? Mas faz décadas não Já vou com medida não? Se faço 40 anos Se eu aos 40 tiver uma merda destas É de ter Não mas eu tenho que ter Pago Eu mesmo não é? Sem ter encargos e merdas assim Eu estou muito feliz Nós tenho que ter o M4 na garagem Isto não é só Não é só ter um OK E preservar o resto Acho que eu não gosto de vender as minhas merdas Por exemplo eu vendi para a Námeira Para comprar o M4 Neste caso Fiquei um bocado triste Percebes? Não se vende o botão não é? Exato Olha exatamente Percebes? Só que opá foda-se Estamos a falar de coisas Opá Não é? Estás comentado Não não Agora vais tu conduzir Eu conheço o caminho Tu dizes aí a malta Como é que isto está assim Tu dizes a malta O que é que estás a sentir Eu estou para aqui a dar gás E a falar e a conversar Um gás vai aqui Nem tem noção não é? Vamos passar por aí o preservativo Às vezes encosto para os cacos e fica sujo Depois mete-se aqui a mulher Ou os meninos ou caraças sentados com roupas claras Olha mais seu arroz Está bem mas Se um gás puder preservar meu Eu prefiro rapaz Vou fazer assim Até que me ensinam um caminho que eu não conheço nada Agora olha Viras aqui à direita e curtes essa estrada por aí acima Tem aqui outra caixa que é essa aqui O pelucho Pode supor o pelucho Eu fui no normal Subir à Alemanha Ou amanhã antes de chegar à primeira curva já ia a 150 Ai Jesus, canetinha da bico sementa a marcieira e a ponta que é de volta Vocês até ficais tolos, como é que um filho da puta Leva com tanta chacota na internet e está sempre se a rir Então vocês não veem que eu comprei uns dentes nobres Ando aqui a apalhar a sol para ficar moreno Comprei uns óculos da Maybach e o caralho Esta merda é tudo para vos f*** o juízo, caralho Sabéis porquê? Porque é destes gajos que eu quero aqui, caralho Gajos chegam aqui e fazem assim, pá, é isto que eu quero Quero posse imando, caralho É assim que funciona, percebeis? E esta gente não gosta de gajos que sejam, opá, inconstantes Um gajo que tem que ter a mesma atitude todos os dias É ou não é? É para nós assistir E é com a atitude que se vence a vida Parabéns para o seu trabalho, tá? E obrigado Obrigado, gostaste? Não vou falar dessa merda, não é? Estou com uma narra do gajo São 150 cabalos em cima Ah, o pedalco muito mais sensível Valeu a pena a viagem, viemos de longe Calentejas, p***-se Mas ficou aqui Agora para baixo Mais 10 minutinhos ou 20 mais rápido, não é? Vou Ao menos tens sorte que esta merda tem um depósito grande de Mocareito Para as mesmas vezes Que eu no M4 fui buscar o M4 a Setúbal Sabes? A Lisboa É pá, eu parei duas ou três vezes para me meter combustível Aquela merda, sei lá, 80 euros de cada vez É pequenininho aquilo Estás a ver, tenho um depósito para aí, sei lá 40 litros ou 50 litros, ou caralho, percebes? É pequenininho o depósito, meu É tão ganchato, meu Eu sou bem na autostrada, eu tenho que parar E encher o caralho, é um bocado de chumbo Mas pronto, aquilo da reto de pneu Não, meu Deus, percebes? E eu gosto, é da merda de pneu É sempre aquela merda Aquilo que Jesus, já perdi a conta Há guita que as tendas comprei o carro só em pneus E eu só meto o Toyo Tá certo? Você corta-vos, muito, muito, muito pregado 4, mas eu não trocavo com você Ah, não, 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 você está muito bem Atenção, isto é que eu é para isto Vou dizer, atenção que eu não tenho vida para isto Eu meto-me ao seu lado, você desaparece à minha frente Mas é que não há, não há tangas Não há cá O M do 1 Não, 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 isto, isto desaparece, caralho Isto desaparece à minha frente Eu upanho o maior vergonha da minha vida, caralho Ó, pá, uma pessoa tem que ser realista Ai, 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 ainda estava com dúvidas Ó, é pá, à esquerda Esta merda desamarra-me todo, caralho O M4, o S55 Os motores são muito bons Mas eles têm, opa, dois turbos pequeniníssimos, ok? E eu para fazer já 510 cavalos naquela merda Já fiquei ali, meio, ali, meio que no pelo, estás a ver? Porque as OSG8s não conseguem ter a força suficiente para gerar pressão E eu andei ali, um bocado, ali, a apanhar amuletes, ok? Isto não Olha para esta merda, bom Tu és tolo Isto aqui, quando é para dar gás, esta merda dá, caralho E tem, ou seja, fluxo da regiometria Até vir o foda-se Agora está com quantos cavalos? 601 605 cavalos Sim Agora eu tenho um cunhado que tem uma igual Agora vais-te meter ao lado dele Na autostrada e puxais às vezes ao mesmo tempo Agora ele não pode é reprogramar essa merda antes de vocês espetarem, não é? Se não estás a pensar, foda-se Como é que esta merda está a acontecer assim? A melhor maneira de ver isto é com um dragi Olha-se que é que é um dragi? Não Esta merda tem que, como perceberá, que se para ti não é nada Custa-se em típico euros, esta merda É uma coisa que tu colas aqui no teto do carro Ligas a uma aplicação de telemóvel Aquilo diz-te em quantos segundos fazes 0 aos 100 Dos 100 aos 200 Dos 200 aos 150 Dos 150 aos 300 Agora é sempre E tens um carro que desamarra até aos 350 km É só que ficou 100% Gostei Valeu a pena a viagem Obrigado Obrigado, Montero Obrigado Tenho que trazer aqui ao meu cunhado que é para ver se ele pode ir embora Opa Igual, igual pode não sair Mas que fica bom, fica, ok? Porque cada carro é um carro Não é? Mas no mínimo, pá, feliz o homem tem que sair daqui Sem dúvida No mínimo feliz No mínimo feliz Um bom trabalho Como tu estás Obrigado, Montero Obrigado Aqui eu quero buscar um madão, uma baba, uma baba É para o caralho que eu fico aqui todo com isso, não é? Ter um homem assim A elogiar o nosso trabalho É, nós é que não o usamos Para andar mais Para andar mais Se ele andar desligado o carro não dá mais Não tem tanta inércia no motor É um baita carro, pá, muito bonito O interior é espetacular Não tem nada a ver com o Panamera Antigo O volante é pequenininho O volante do Panamera Antigo já é mais bobaçudo É, 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 incrível, é incrível Este carro é incrível, meu Conforme me dás os meus parabéns para o meu trabalho Eu dou-te os parabéns para o teu gosto Tiveste bom gosto Podiaste, com o mesmo dinheiro que isto custa Que isto não é barato, ok? Só estamos a falar de um carro bastante caro, ok? Há pessoal que pode dizer que isto para eles é trocos Ok, para mim não é Isto é um carro ainda bastante caro Ele poderia ter comprado muita coisa E escolheu um modelo até Para a família de 5 lugares Isso é incrível Isto é estratosférico, caralho Estratosférico, caralho Sol, fiquem bem, já sabem Canotinho, eu já vi Que subiante à morceira E a pontaca de borda Há bem-mos papo, amora Monteiro, boa viagem Um abraço Tchau Tchau Tchau